Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo no oficial e eu fui! Gêmeos e escorpião são compatíveis no amor? Gêmeos e escorpião, compatíveis no amor, no sexo, na amizade. Qual signo é mais compatível com gêmeos? Descubra com quem é essa comunicadora da match. Será que escorpião é realmente o par perfeito para o geminiano ou a geminiana? Para começar o vídeo, eu quero deixar claro que o signo de gêmeos no amor prospera quando entra em um relacionamento com muito espaço, que o permita ver amigos, viajar sozinha, ter aulas, poder passar um tempo a só. E gêmeos odeia ser pressionado. Esquece o negócio de mandar mensagem de bom dia e esperar que ele vai respondendo na mesma hora. Talvez responda, talvez não. Mas se esse negócio de mandar mensagem e você não respondendo, gêmeos não gostam disso. Vou deixar claro no início do vídeo para não haver dúvida. Que gêmeos gostam de liberdade. Todo signo do ar, libra, aquário ou gêmeos gostam de liberdade. Beleza? Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Olá, eu sou o astrólogo Michael e vou falar para você agora tudo o que você precisa saber, tudo o que ninguém fala para você. Eu namorei geminiano, eu namorei escorpiano, então eu vou falar detalhe por detalhe o que você precisa saber sobre o signo de gêmeos e o signo de escorpião. E vou falar também se eles são compatíveis ou não. Bora para o vídeo sem enrolação? Você está aqui para saber o conteúdo. Não vai ficar ouvindo mimimi, né? Bora. Gêmeos é do elemento ar e escorpião da água. São bem diferentes, mas podem formar uma combinação interessante e exótica. Vou deixar claro aqui. Os dois signos têm um libido altíssimo, adoram sexo. Pensa em dois signos que se puder faz sexo de manhã, tarde e à noite. O bom dia seria uma preliminar ali, ó. Não precisa nem falar, né? Uma preliminar, uma oral para cada um ali, para começar o dia. É o signo que gosta. No amor, escorpião é o signo profundo. Gêmeos é mais superficial. Escorpião é pura emoção. É instinto puro. Gêmeos é racional. Mas se ambos souberem administrar diferenças, pode-se entender e muito bem. O que pode atrapalhar é que escorpião é fiel e exigente no comprometimento. Jamais perdoará uma traição de gêmeos. Eu falo o seguinte. Escorpião perdoa a pessoa. Não perdoa o que ela fez. Deu para entender, né? Ele vai perdoar você. Mas o que você fez, ele não perdoa. Por isso que dizem que escorpião é vingativo. Ele perdoa você. O que você fez, não. Então, fica no computador na cabecinha dele aqui, tá? Então, só para deixar claro que escorpião é assim. Beleza? Ainda que motivada apenas por mera curiosidade, na amizade, a levada vai ser a seguinte. Gêmeos pode compensar o excesso de intensidade de escorpião. Já o olhar mais profundo de escorpião pode ajudar gêmeos a ver a vida com menos superficialidade. A leveza e a racionalidade de gêmeos, muitas vezes com simples brincadeiras ou gracinhas, pode ensinar a escorpião ou escorpiano a sair das angústias, do modo o mundo excessivamente emocional. O complicado de escorpião. Deixa nos comentários aqui se você é escorpião, se você é gêmeo, está interessado em escorpião ou se está interessado em alguém de gêmeos. Escorpião, ele carrega muito, ele se envolve demais, ele é muito místico, ele é muito observador, então ele carrega uma carga cósmica com ele, entendeu? Escorpião é assim, ele olha para a pessoa, ou ele gosta ou ele não gosta. Então, por isso que escorpião é observador. Ele olha para você e ele fala, ah, tá, esse papi não me engana não. Pode saber que não engana mesmo. Ele pode até se deixar levar, porque achou ser bonitinho, enfim, mas... Ele sabe no fundo quem é você e sabe no fundo o que é de você. Então não deixa, não vai nessa ondinha aqui, escorpião é muito, muito sistemático e não dá confiança para idiota, tá bom? Tanto gêmeos quanto escorpião odeia a gente ler de burra, para começar o papo aqui. Se você é burro, não tem papo, esquece escorpião e esquece gêmeos, tá bom? Eu falei que namorei os dois e entendo muito bem dos dois. Então eu estou falando dos dois lados, do escorpião e do gêmeo. Escorpião pode contribuir para gêmeos, leve a vida mais a sério. Ambos acabam aprendendo muito um com o outro. Por esse motivo, podem desenvolver uma amizade e tanto. Resumindo, gêmeos pega leve, escorpião vai fundo. Onde você esteve até essa hora? Pergunta o gêmeos ao escorpião. Que chegou tarde exclusivamente para provocar um arco de ciúme no parceiro. Por aí responde o escorpião, torcendo para que gêmeos atire uma garrafa nele. Ah, que ótimo, diz gêmeos aliviado. Eu acho que você estava mesmo precisando chegar mais tarde, algumas noites, porque assim, sem sombra de dúvida, terá mais tempo para fazer aquele curso de inglês ou refletir sobre a vida. Escorpião terá que ficar por isso mesmo. Porque é o seguinte, é que gêmeos não tem muito ciúme. Gêmeos é meio desapegado, ele quer espaço, então ele dá espaço. E gêmeos tenta provocar ciúme, não vai conseguir provocar ciúme no geminiano. Claro, ciúme todo mundo tem. Já claro que todo mundo tem ciúme. Só que uns signos são mais, outros menos. Eu falo que o escorpião não tem ciúme. Escorpião é protetor. É protetor. Escorpião passa uma semana de bada uma pedra no deserto para caçar. Ele é individualista. Ele sabe esperar a hora certa para dar o bote. Então ele é protetor. O que é dele, é dele. Não tenta passar o escorpião para trás, ele não vai conseguir. Cuidado com conflitos. Um superficial, outro profundo. Para o relacionamento entre gêmeos e escorpião não dê certo. É preciso que ambos entendam o lado do parceiro um do outro. Coloque-se o do outro lado da história. Agora eu vou falar disso. Sexo. Como que é o sexo dos gêmeos e do escorpião? Bora. Gêmeos precisam ter mais cuidado com o modo como estimula e seduz escorpianos. Pois a criatividade e o erotismo dos geminianos podem não corresponder com a calma e a cautela do escorpiano. Os geminianos devem ir aos poucos seduzindo os escorpianos. É que o geminiano é mais atirado. Mas também, minha filha, na hora que eu caio na cama... Ha ha! Escorpião, hein? Vai deixar o geminiano de perna mole. Tá certo que gêmeos também para fazer um sexo. Meu Deus do céu. Deixa eu continuar o vídeo aqui, vai. O beijo de gêmeos é criativo, cheio de novidade. Pode ser apressado ou paciente. Tudo depende do seu humor. O beijo de escorpião é quente, sensual, carregado de desejo. Todos os jogos amorosos estão presentes em um beijo de uma pessoa do signo de escorpião. Agora eu vou falar o seguinte. Principais qualidades e defeitos de gêmeos e escorpião. Agora é na cara, hein? O geminiano veio para aprender a interagir, trocar, dialogar, negociar, cultivar, flexibilidade e malícia. Buscando respostas para os questionamentos da vida. Usar a comunicação como matéria-prima para saciar a sede de conhecimento. Principais qualidades. Juventude, comunicação, versetilidade, dualidade, adaptalidade, sociabilidade, fraternidade, facilidade nos relacionamentos, habilidade manual e mental. Pontos fracos. Nervoso, inconsistente, indeciso. Gêmeos gostam de música, livros, revistas, bate-papos, viagens, curtas em torno da cidade. Ou até lugares que tem verde, gosta de caminhar, curte um açaí, essas coisinhas. Gêmeos não gosta de estar sozinho, ficar confinado. Repetição de rotina. Se você é de gêmeos e até agora esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Vamos falar agora de escorpião. Principais características. Pontos fortes. Versátil, corajoso, apaixonado, teimoso, amigo, verdadeiro. Pontos fracos. Desconfiado, ciumento, reservado, violento. Escorpiano gosta de verdades, fatos, estar certo. Amigo de longa data, provocação, grandes paixões. Ele não gosta de pessoa desonesta, de revelar segredos e pessoas passivas. Os escorpianos são pessoas apaixonadas e assertivas. Eles são determinados e decisivos. Pesquisam até encontrar a verdade. O escorpião é o grande líder, sempre consistente das situações. E também se destaca na engenhosidade. Então, o que você achou da minha descrição sobre gêmeos de escorpião? Fez sentido para você? Se fez, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Quero falar com você o seguinte agora. Todo signo acerta em todo signo. Adianta esse negócio de, ah, não, dá. Funciona assim, de explicar. Eu, como astrólogo, tenho que falar uma coisa para você certo. É importante notar que estamos falando e analisando somente o signo solar. Somente escorpião e gêmeos. Não falei do Veno, não falei do Netuno, não falei do Mercúrio, porque eu não sei o mapa astral. Basicamente, gêmeos e escorpião. Existem muitos outros planetas que podem ter um efeito igual ou maior que o signo solar na personalidade de alguém. Lembre-se que todos somos únicos e, generalizar excessivamente, com base apenas nos signos solares, pode, portanto, ser enganador. Para entender completamente, alguém ou como você é compatível com essa pessoa, precisa calcular outros planetas posicionados a partir do dado nascimento comparado com o mapa astral. Lembre-se, todos nascemos para sermos felizes. E, sim, todo signo é, sim, compatível com qualquer signo. Basta você querer e a pessoa que está com você querer também. O amor supera tudo. E, com muita conversa, paciência e, claro, cumplicidade, todo mundo tem compatibilidade amorosa com qualquer signo. Se esse vídeo realmente fez sentido para você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Deixe nos comentários qual é o seu signo. Eu, pessoalmente, vou deixar uma mensagem e um coraçãozinho no seu comentário. Gratidão e que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ame o dobro. Que sua vida amorosa seja realmente muito boa. Que você receba carinho, dê carinho. Crie uma família maravilhosa, independente do signo. Que você possa realmente ter uma pessoa abençoada ao seu lado. Se você mentalizar que vai ter, vai ter. Tira a pulguinha da cabeça, tira esse negócio que ninguém presta, nenhuma mulher presta, nenhum homem presta. Presta sim. Esquece isso. Não generaliza. O que você fala, você atrai para a sua vida. Pare com esse negócio de homem não presta, não sei. Pare com isso. O que você fala, você atrai. Ok? Gratidão. Para, 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 para tudo. Você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí. Por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! Aquele beijo de abençoado.